Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo o Enem 2020, segundo dia digital. A prova que eu vou me basear é a prova amarela. A questão 117, ela fala assim. Os materiais são classificados pela sua natureza química e estrutural, e as diferentes aplicações requerem características específicas, como a condutividade térmica quando são utilizados, por exemplo, em utensílios de cozinha. Assim, os alimentos são acondicionados em recipientes que podem manter a temperatura após o preparo. Considere a tabela que representa a condutividade térmica, K, de diferentes materiais utilizados na confecção de panelas. Então, galerinha, o que que acontece? O problema está trazendo pra gente que os alimentos, eles têm que ser acondicionados em recipientes que podem manter a temperatura, certo? Após o preparo, lógico, né? Então, pensa comigo, pra você manter a temperatura do alimento dentro da panela, a panela tem que ser bom isolante térmico. E se você olhar aqui nessa tabela, ó, a condutividade térmica dos materiais utilizados na confecção de panela, a gente tem, olha só, o cobre como é bom condutor de calor, né? Então, eu posso dizer o quê? Quanto menor esse valor aqui do K, melhor isolante térmico. Então, se a gente pegar e for olhar qual dos materiais é o recomendado pra manter um alimento aquecido por um maior intervalo de tempo, né? A gente vai ver que o melhor é o quê? A cerâmica, que é 0,4. Então, a resposta dessa questão é letra E, tá? Número 5, cerâmica. Mas, bola, por que que a cerâmica é um bom isolante térmico? Bom, saca só. À medida que a porosidade aumenta, a condutividade térmica diminui. Então, a cerâmica, ela é mais porosa do que o cobre, por exemplo, do que o alumínio, né? Esse comportamento, tá, que a cerâmica tem, comprova que os poros, por conter ar em seu interior, dificultam a capacidade da transmissão de calor, tornando o material com melhor capacidade de isolamento térmico, tá? Então, a culpa aí, vamos botar assim, da cerâmica ser um excelente isolante térmico, é exatamente a sua porosidade e, em seu interior, no interior dos poros, a gente tem grande presença de ar, fazendo com que isso aí seja um excelente isolante térmico, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu respondo você. Valeu? Abraço!